Música Alô, eu sou de Natal, minha mãe, quero mandar um cheiro pra ela e um grande abraço, que ela tá ligada toda a vida lá na Rede Super E mandar um abraço, um alô especial pra galera da Bola de Neve também lá de Natal Tô aqui em BH, na Rede Super, e esse amor vai pra vocês, valeu galera E aí galera, meu nome é João Paulo, sou de Brasília, queria mandar um abraço pro pessoal de Brasília e falar que nós vamos fazer a diferença nessa terra, amém? Música